Começa agora, Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um exercício de humildade frente a nossa completa ignorância. Mas também é um exercício de persistência em querer honestamente compreender o que for possível a respeito da nossa existência. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades humanas no Território Eldorado, ou no Casa do Saber, ou direto no quemsomosnos.com.br. Vamos conversar com pessoas que escolheram a política como sua forma de atuação na sociedade. Vamos tentar deixar de lado qualquer tipo de discurso ou também ranço pela atividade política. Nós vamos falar com gente séria, pessoas que inegavelmente colocaram o Brasil e a população como prioridade das suas vidas. Mas, independente se você enxerga o mundo da mesma maneira que eles ou não, vale parar para entender quem a ex-candidata a presidente pelo PSOL em 2014, Luciana Genro, acha que nós somos. Eu vou tratá-la não como uma autoridade da república, que ela é, mas como pessoa. Por isso, sem cargos, formalismos, se é que você me permite. Boa noite, Luciana. Boa noite. Prazer estar aqui contigo. O prazer é meu. Quem é você? Quem sou eu? Boa pergunta, né? É, começa daí. Esse é o questionamento que todos nós nos fazemos. Quem sou eu? Eu sou, em primeiro lugar, uma militante. Acho que isso é o que mais me define. O que você quer dizer com isso, com militante? Essa é uma palavra que as pessoas às vezes interpretam, né, para cá, para lá. Quando você fala, eu sou uma militante, quer dizer o quê? Significa que eu sou uma pessoa engajada nas lutas do meu tempo. Acho que essa é a melhor definição para militante. E, no caso, eu sou uma militante do PSOL. Então, eu sou uma pessoa engajada nas lutas do PSOL. E isso me define porque é uma condição que eu assumi desde muito cedo. Eu tinha 13 anos quando eu percebi que eu queria ser uma pessoa atuante politicamente. Por causa da família? Por causa do seu pai, etc? Começou pelo exemplo do meu pai. O meu pai foi militante também a vida toda. É ainda hoje. E quando eu era recém-nascida, ele teve que fugir do Brasil e morar no Uruguai. Então, esse episódio, embora eu não me lembre dele, obviamente, porque eu era recém-nascida, mas ele também fez parte da minha formação, da minha personalidade. Então, eu, desde cedo, quis participar. Eu sempre me interessei pela política. O mundo, para mim, se dividia entre MDB e Arena, naquela época da ditadura. Eu era pequena ainda, tinha 9, 10 anos. E quando eu via algum político na televisão, eu sempre perguntava para o meu pai, MDB ou Arena? Porque era o bem e o mal naquela época. Claro, eu lembro bem. Então, eu sempre quis participar. E aí, quando eu entrei para o ensino médio, na época... Você tinha 10 anos de idade? Você brincava de boneca também com as amigas? Brincava. Brincava de Suzy. Tinha várias Suzy. Tá bom. Mas suas amigas tinham também? Não. Esse interesse? Não. Mas, então, era uma coisa específica da sua família e você... Sim, eu acho que foi... Pela história da sua família. Foi uma herança familiar, né? Inclusive, meu avô também era ligado na política. Ele era um getulista, um trabalhista. E eu, então, quando eu fui para o ensino médio, que era o antigo segundo grau, eu quis ir para um colégio de movimento estudantil, que eu tomei contato com uma colega do inglês, que eu estudava inglês e tinha uma colega que era mais velha e que já participava dos movimentos. Quando é isso? Isso em 83. Ou melhor, em 84. E aí, em 85, eu ia para o segundo grau, o ensino médio. E aí, então, eu disse para o meu pai que eu queria... Finalzinho já de tudo, né? É, finalzinho. A ditadura já estava morrendo. É, já estava morta quase. Já estava. E, por isso, até tinha um ascenso de lutas no movimento estudantil. 84 foi um ano de muita movimentação, né? Ano das diretas. Eu fui no comício das diretas em Porto Alegre. E aí, eu quis ir para esse colégio onde tinha movimento, que é o Julinho, em Porto Alegre. O meu pai não queria que eu fosse. Queria que eu fosse estudar num colégio particular para mim. Para não se meter em política. Não me meter tão cedo, eu acho. Ele não queria que eu me precipitasse. A senhora vai para o outro lado, vai para o outro lado, por favor. Mas aí, eu insisti muito e fui. E aí, eu não parei mais. Me engajei na política. E aí, participou dos movimentos estudantis, é isso? Da UNE, da... Participei. Essas coisas todas. Participei, participei. Depois, eu fui mãe muito cedo. Então, eu diria que a minha outra definição, militante, mulher, mãe. Eu fui mãe com 17 anos. Com toda essa consciência política, como é que você conseguiu... Porque uma coisa não combina muito com a outra, não é? É verdade. Mas eu tinha uma certa obsessão pela ideia de ser mãe. A gravidez não foi planejada, mas era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu queria muito ser mãe. E aí... O seu pai achou, não é? Ele queria se matar. Ele não gostou muito, não. Mas ele aceitou. Não tem o que fazer. E... Na verdade, eu já não morava mais com eles quando eu engravidei. Eu fui morar com esse meu namorado, que é meu amigo e companheiro na política até hoje, que é o Roberto Robaino. Não é mais meu marido. Mas eu já morava com ele com 16 anos quando eu engravidei. E aí eu resolvi ter o filho, né? E... As razões religiosas, não? Não, não. Não sou religiosa. Inclusive, defendo a descriminalização, a legalização do aborto. E se eu me deparasse com uma situação... Não, mas naquela época você podia ainda ter alguma influência, né? Não, mas não. Eu já tinha esse mesmo pensamento naquela época. Foi uma decisão consciente. Eu debati isso com o meu companheiro na época, né? E nós decidimos juntos ter o filho. A minha mãe e meu pai nos ajudaram financeiramente. Eu comecei a trabalhar. Continuei estudando, mas comecei a trabalhar. Você não tinha acabado ainda o segundo ano. Eu estava no último ano do segundo grau. Eu acabei o colégio e o Fernando nasceu em janeiro. 22 de janeiro. Fazendo vestibular. Fazendo vestibular. Eu estava barriguda fazendo vestibular. Rodei no vestibular. Tive que fazer de novo depois no meio do ano. Mas aí eu comecei a trabalhar como professora de inglês. Porque eu tinha cursos de inglês desde pequena. Eu não estudava, então eu já tinha alguma qualificação para dar aula. E fiquei dando aula de inglês, militando no PT na época e cuidando do meu filhinho, que hoje já tem 26 anos. Que bom, né? Então no final deu certo. Ainda bem, né? Deu certo. Tive mais sorte que juízo, eu acho. Eu também, eu também acho. E é isso também. Tem um salto, porque normalmente quando você está na militância, a ideia de ter filho, de ser mãe, é um pouco difícil de lidar com tudo. E você conseguiu... É difícil, porque não existe uma estrutura social que ampare uma mãe para que ela continue desenvolvendo a sua carreira profissional, a sua militância. Então se fala muito hoje, inclusive, de estimular a participação política das mulheres, as cotas nos partidos, para que as mulheres sejam estimuladas a ser candidatas. Mas isso tem uma eficácia muito limitada pelo fato de que não há essa estrutura social. Porque ela não consegue largar as obrigações, vamos dizer assim, de mãe para poder fazer as coisas. Porque a sociedade ainda é muito machista, né? Embora a gente esteja avançando, mas é... Mas você acha que é porque é machista? Ou porque a gente, a sociedade elegeu outras prioridades? Ou elegeu porque é machista? Não, eu acho que é machista no sentido de que ainda se considera que a obrigação maior do cuidado com a família, com os filhos, é da mulher. Não é visto. Claro que tem rosas e exceções aí. Mas de uma forma generalizada, essa obrigação do cuidado com a casa e com os filhos, ela não é uma responsabilidade totalmente compartilhada. Ela é, em primeiro lugar, uma responsabilidade da mulher e o homem, quando ele é legal, ele ajuda, né? É verdade. Quando ele é legal, ele ajuda. Senão ele só colabora financeiramente, né? Ou às vezes tem uns que nem isso, né? Se mandam e deixam as mulheres com os filhos. Mas então ainda recai sobre a mulher essa cobrança, né? Dar atenção aos filhos. E a política é um mundo muito machista, muito masculino, né? Por que você acha? Por isso, né? Por essa diferença de oportunidades que se dá para a mulher no momento em que ela é cobrada ao cuidado com os filhos e com a casa. Então uma mulher que já é casada, que já tem filhos e resolve ter uma participação política, se ela não tem uma família que compreenda... Estruturada para... Por isso que muitas mulheres que estão na política são de famílias já oriundas de políticos, né? Ou filhas ou esposas de políticos. Porque se a mulher está inserida numa família que não tem nada a ver com a política e ela resolve participar da política, ela vai enfrentar uma resistência grande, né? A começar pelo marido que não vai gostar de ficar em casa fazendo a janta e cuidando dos filhos enquanto ela vai para uma reunião, né? Porque política tem isso, tem reunião de noite. Tem muita reunião, né? Muita, até demais para o meu gosto. Então, é o excesso de reunião. Então é difícil realmente. Então esse foi um desafio que eu enfrentei, de continuar, mas eu tinha um companheiro que era militante também. É uma família que me apoiou, então eu consegui. Mas é realmente uma dificuldade grande, principalmente quando se é jovem, né? Como eu era naquela ocasião. Tá bom. Aí você era do PT, é isso? Era do PT. Aí você foi eleita vereadora. Deputada já, primeira vez. Toda vez eu fui eleita deputada estadual, fui dois mandatos lá no Rio Grande do Sul como deputada estadual pelo PT. Ainda no PT, né? É. Já tive umas briguinhas lá porque o PT ganhou o governo do Estado. Com o Olívio. No meu segundo mandato de deputada. E aí eu tive uns enfrentamentos, porque esse processo que ocorreu em nível nacional, ocorreu em menor escala também lá, que é, digamos assim, uma certa perda de coerência. E eu procurei sempre me manter coerente com as minhas ideias. Por que você acha que acontece? Eu acho isso uma coisa interessante. Você tem uma história interessante nisso. Por que você acha que é possível manter a coerência quando você chega no poder? Estou falando sobre os humanos, né? Na verdade. Porque, historicamente, ninguém conseguiu fazer isso. Né? Ninguém conseguiu. Quando ele chega lá, cede aqui. E não é uma crítica. Estou falando. É um fato, né? Você acha que é possível mesmo manter a coerência quando você já chega no poder? Eu acho que é. Não é fácil. E acho que depende muito... Mas tem um exemplo histórico disso? Eu acho que tem algumas experiências que a gente está vendo agora na América Latina que são interessantes. Na Bolívia, no Equador. A própria Venezuela, durante um período, foi uma experiência... É recente. Vamos esperar um pouco, então. Mas vamos... Você não acha que é cedo para dizer que está sendo coerente? Não, eu acho que nada é definitivo. Todos os processos estão sempre se desenvolvendo, né? Então, eles podem se desenvolver positivamente e negativamente. Acho que está enfrentando problemas. Também não conseguiu, né? Mas é que é complicado se construir uma sociedade diferente num mundo capitalista como nós vivemos, né? O cerco a uma experiência diferente que tenta construir uma sociedade que não esteja... Que não coloque o lucro acima do bem-estar das pessoas é muito difícil, porque a sociedade, a economia mundial, ela está organizada, né? De uma determinada maneira. De uma determinada maneira que acaba também condicionando muito os processos nacionais, né? Então, mas é real isso. Essa é a vida real. É real. Mas eu acho que tudo isso tem que compor o processo de construção da alternativa para que ela seja, de fato, coerente. Então, a gente não pode prometer o que não vai entregar depois. Por isso que eu disse sempre na campanha, quando eu fui candidata agora à presidência, por exemplo, eu disse, eu não vou governar para todos. Quem diz que vai governar para todos, está mentindo. Não vai para todos. Porque os interesses na sociedade, muitos se opõem. As classes sociais têm interesses diferentes. Então, os banqueiros, por exemplo, eles têm interesse numa determinada política econômica que mantém os seus lucros, os seus privilégios. A classe média, os trabalhadores em geral, têm outros interesses. Então, para governar para a maioria, tem que se contrariar os interesses dessa minoria. O problema é que essa minoria, ela controla muito os aparelhos ideológicos que constroem a própria hegemonia no pensamento das pessoas. E tem a máquina na mão. E tem a máquina. A máquina que faz funcionar o país também. Então, tem um... Eu entendo o que você está falando, mas não dá para fazer um rompimento. Não existe também essa história de rompimento. Sempre deu errado. Toda vez que rompeu, deu errado. No final, para as pessoas. Mas será que o capitalismo está dando certo? Não. Eu entendo. Acho que existe essa... O capitalismo não tem resolvido as questões das pessoas. A questão é esta ponte para um outro mundo. Que não sei se é o socialismo... Acho que é uma coisa difícil de a gente falar, porque as experiências também foram ruins. Foram. Então, se a gente falar que o socialismo deu certo, também não. Não. Então, o que dá certo? E essa é uma... E o que se mantém com essa coerência? Acho que ninguém tem essa resposta muito verdadeira. Não, acho que não tem uma resposta pronta. Acho que ninguém tem essa resposta. Existe uma tentativa. Exato. Está certo? Do bem maior, vamos chamar assim. Sei lá como é que a gente pode falar. Então, o mundo real é assim. Como é que a gente mantém a coerência? Eu quero voltar para a história da coerência. Ética também, né? Porque eu acho que foi a parte... A gente começou a falar ética e agora estamos falando um pouco mais filosófica. Mas como é que mantém essa coerência quando você chega no poder? Porque mesmo que você chegue no poder no Brasil, o Brasil está no mundo. Está certo? E o mundo é diferente do Brasil. Então, como já aconteceram outras vezes. E aí, no final, acaba não funcionando também. Então, como é que você acha que dá para fazer isso? Eu acho que dá para manter a coerência sendo muito sincero quando se quer chegar ao poder. Porque o que acontece? O problema é que a gente teve experiências como a do PT que buscou um atalho para chegar no poder. Por que você acha isso? Porque ele buscou alianças, ele buscou financiamentos, ele buscou um discurso que facilitasse a chegada no poder. Porque é difícil chegar... Isso é errado, necessariamente? Certo ou errado são conceitos... Sempre depende do objetivo. Porque quando você é um partido, você parte. Não é isso? Eu acho que é errado... Você se juntar com outras partes, não é necessariamente errado. Não é o problema se juntar seja errado, mas depende com quem se junta. Se tu queres mudar a política e te junta com os representantes mais lamentáveis da velha política, tu não vai mudar. Então, é o caso do PT. Se juntou com o Collor, com o Sarney. O STB fez isso também antes. O STB também fez isso antes. Mas não foi obrigado? Você acha que se você fosse eleita... Ninguém é obrigado. Não, é obrigado que eu diga assim, em nome... Pelo menos eu estou colocando um senso comum. Você foi eleita, tá? Supondo que você foi eleita. Bom, você não tem uma estrutura partidária no Brasil inteiro, do jeito para poder. Não vai ter a quantidade de deputados necessária. Você virou presidenta da República. Você vai ter que conversar, não vai? Com os outros. Para não botar fogo no país, você vai ter que conversar. mesmo com quem você não concorda. Não é? Sim. E essa conversa... Eu ainda estou tirando a parte ética, tá? No sentido... Toma lá da cá. Não é nesse sentido ainda, né? Mas assim, você vai ter que... O cara fala... Não, mas isso aqui você não vai fazer. Porque senão eu não te apoio. Faz parte, não é isso? Do processo ou não? Sim, faz parte. E você andar, não os quilômetros que você gostaria de andar, mas talvez os metros, que já é alguma coisa. Mas é que é aí que eu estava falando dos atalhos, né? Por quê? Porque é difícil chegar no poder, é difícil o pessoal ganhar uma eleição sem receber dinheiro de bancos, empreiteiras, sem fazer alianças desse tipo com o PMDB, com o Sarnez e outros que tais, sem moderar o discurso para agradar setores que nos acham muito radicais, né? Então, é muito tentadora essa ideia de aliviar o discurso, se juntar com alguns que não têm as mesmas ideias que eu, né? Ou que não têm o mesmo projeto, porque as mesmas ideias ninguém tem, mas o mesmo projeto... Claro, antes de ir no final ali, né? É muito tentador pegar dinheiro das empreiteiras que estão aí, né? A gente está vendo aí o escândalo da Petrobras, inclusive o PSOL foi o único partido que elegeu deputados e que não recebeu dinheiro dessas empreiteiras que estão no escândalo da Petrobras. Então, é muito tentador esse atalho. Só que aí o resultado desse atalho é chegar no poder refém desses interesses, né? Eu cheguei no poder com o dinheiro da Odebrecht, eu tenho que contemporizar com os interesses da Odebrecht. Não, essa questão do financiamento tem a história do financiamento do público que poderia tirar um pouco essa... Mas as alianças... E se discute isso sério. É mais as alianças que o financiamento da campanha, eu acho que o financiamento público... Até hoje a gente não conseguiu resolver, mas em tese se pode resolver. Em tese. É. Mas aí as alianças, o que acontece? É das alianças. Você não prefere andar um metro do que não andar nada? Mesmo que tenha... É uma pergunta mesmo bem... Depende. Não é legal empurrar um pouquinho para um lado que você acredita, mesmo tendo que ser com gente que não pensa exatamente igual? Se não me fizer perder a coerência, sim. Mas eu acho que no caso do PT, por exemplo, essa escolha fez ele perder a coerência. Por quê? Em algumas coisas eu não tenho a menor dúvida. Em outras, o país diminuiu a desigualdade. Diminuiu durante um período e agora vai aumentar de novo, porque o que o governo conseguiu fazer num período em que a economia mundial estava numa onda favorável foi distribuir as bordas do bolo, que estava crescendo. Só que o miolo, o recheio do bolo, eles não mexeram. Tanto é que os banqueiros, os milionários, os 0,01% do topo da pirâmide continuam enriquecendo cada vez mais e o abismo continuou aumentando. Então, se distribuiu um pouco dessas bordas do bolo. Nós temos que lembrar que é no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil. E o Brasil foi um dos países onde isso menos aconteceu. Para ser justo, no mundo inteiro aconteceu esse aumento de diferença. É que o mundo inteiro é capitalista. E o Brasil foi um dos lugares onde isso foi mais elogiado, ao contrário, no sentido que conseguiu fazer melhor. Isso a gente tem que reconhecer. Mas a que preço? Ao preço do PT se descaracterizar enquanto um partido de esquerda. Entrar num esquema de corrupção gigantesco que estava já instalado no país, desde a ditadura ou antes. Não foi de agora. Acho que até antes da ditadura. Nem da ditadura também. Acho que é desde a formação do Brasil a corrupção faz parte. Porque a corrupção, na verdade, ela é um método de governar, que faz parte da estrutura desse sistema. Ao mesmo tempo, é bonito o que está acontecendo no momento de estar se prendendo mais, está se falando mais sobre isso. Porque antes era tudo escondido. Claro, a ditadura é a pior coisa que tem. Mas não é na ditadura. Mesmo depois da ditadura, era um pouco escondida essa história da corrupção, as coisas iam parar ali. Antes da ditadura também era um pouco assim. Depois teve a ditadura e depois também depois. Engaveta aqui, faz ali. É bonito o que a gente tem. Não, a Polícia Federal teve uma autonomia que nunca teve. Isso também não é bom. Esses são os centímetros. Você não vê assim? Eu vejo. Andou um metrinho aqui, andou um metrinho ali. Tanto é que no segundo turno, o pessoal teve uma posição, eu ver, muito correta, que foi dizer não ao retrocesso, que significaria o Aécio. Nós não nos alinhamos com a Dilma, não apoiamos a Dilma, mas dissemos a Aécio, não. Aí deixamos o nosso eleitor para chegar às suas conclusões se ele devia anular o voto no segundo turno ou se ele deveria dar um voto de nariz tapado, digamos assim, para o PT e para a Dilma, porque a gente vê essa diferença. Eu não acho que o PSDB e o PT sejam a mesma coisa, mas eu acho que isso não justifica o meu alinhamento com o PT. Eu entendo o que você está dizendo. Porque eu estou tentando superar o PT pela esquerda. Estou tentando construir um projeto que seja melhor do que o PT e não um projeto que seja pior num retrocesso como seria o PSDB. Por isso eu fiz questão de me separar totalmente do Aécio, para as pessoas não confundirem que pelo fato de eu ser oposição eu poderia estar junto com o Aécio, que foi o que fez a Marina, que apoiou o Aécio no segundo turno e se liquidou, ao meu ver, como uma terceira via para o Brasil. E nós fizemos questão de fazer o movimento oposto, nos separar totalmente do Aécio, justamente porque a gente vê essas diferenças que existem, mas na essência... Você acredita que vai conseguir? Sim, vai conseguir. Vamos andando. Eu entendo perfeitamente, mas eu quero voltar lá na tal da coerência. A gente não saiu da coerência ainda. Eu, pelo menos, não saí da coerência. Assim, o quanto este processo de crescer, exercer o poder, ter que lidar, se você é democrático, você tem que lidar com as outras forças, democraticamente. E lidar, às vezes, é ceder. Não tem como. Claro. Não existe outra maneira. É igual casamento, tem que ceder aqui. Você vai lidar democraticamente com isso, você vai ter que ceder. E aí é onde fica para mim cinza. O que é coerência e o que não é coerência? Ainda não estou falando da ética. A ética, é óbvio, essa aí não tem desculpa. Essa aí não tem o que discutir. Então vamos lá para o outro lado. Como que você faz isso? Como você fala isso é coerente e isso não é? Porque, na verdade, para você, às vezes, lidar com outras visões de mundo, você no poder, você tem que abrir mão das suas. Não tem muito jeito. Como que se mede isso? Eu acho que buscando construir um processo de democracia real no país, que a gente não tem. A gente tem um processo de quatro em quatro anos, as pessoas votam, mas depois que elas votam, elas têm pouca capacidade de influenciar no que o governo faz. Tanto é que a Dilma foi eleita numa polarização com o PSDB, onde ela teve um discurso de esquerda em vários pontos. E a primeira medida que ela tomou foi aumentar a taxa de juros, aumentar a gasolina e nomear o Joaquim Levy, que é um prócer da política neoliberal do PSDB. Inclusive, foi indicado pelo Malan, na época do primeiro governo do Lula, para ser secretário do Tesouro. Então, eu acho que a gente teria que fazer um processo de participação mais direta do povo. Por exemplo, nós temos um problema que, para mim, está na essência dos problemas econômicos do país, que é a questão da dívida pública. 40% do orçamento do Brasil vai para pagar juros. Eu acho que nós teríamos que tomar uma medida democrática de discussão com o povo, colocar sob plebiscito. É justo que o Brasil continue pagando, gastando 40% do seu orçamento para pagamento de juros da dívida? Bom, isso certamente... Eu acho que as pessoas, de verdade, têm profundidade sobre essa questão para fazer um plebiscito. Acho que hoje elas não têm, mas a gente teria que dá-las. Porque não é uma questão simples. Não, mas é que... Boas pessoas, pessoas bem-intencionadas, têm visões opostas. Porque a gente não possa falar que só tem gente bem-intencionada de um lado e do outro. Tem gente que realmente acredita no bem do país, por um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Você acha que, para um plebiscito, colocar assim as pessoas todas, 200 milhões, os cento e tantos que vão votar, teriam condição verdadeiras e profundidade para tomar uma decisão dessa? Acho que hoje não teriam, porque os meios de comunicação não dão essa informação que as pessoas necessitam para formar sua opinião sobre isso. Mas, na eventualidade do PSOL ganhar uma eleição com um discurso coerente de enfrentamento, de luta, alertando, inclusive, a população sobre os desafios e as dificuldades que nós enfrentaríamos num governo do PSOL. Porque uma vitória do PSOL seria só o primeiro passo. Ganhar a eleição seria a parte mais fácil, entre aspas, porque já seria muito difícil. O mais difícil viria depois. Então, teria que, para se ganhar e se ter condição de fazer um processo de enfrentamento desses interesses tão poderosos, nós teríamos que ter o povo mais consciente. Consciente da necessidade de se mobilizar, de pressionar, de defender as medidas do governo que contrariam os interesses das elites econômicas. E, nesse caso de um plebiscito, nós teríamos que ter um processo muito democrático de informação. Oferecer informação qualificada para as pessoas e confiar no julgamento delas. As elites e, principalmente, os jornalistas dos grandes veículos de comunicação, eles estão agora elogiando a Dilma porque ela cometeu um estelionato eleitoral, praticamente. Porque ela se elegeu dizendo que o Aécio ia governar para os banqueiros e ela escolheu um banqueiro, um representante dos banqueiros para ministro da Fazenda. Do teu ponto de vista, ela foi obrigada a isso, ou obrigada pelas circunstâncias, ou ela mentiu? Entendeu? Porque, se não, parece simples. Ah, ela falou uma coisa, mas fez outra. Ah, era só uma mentira de campanha. Você acha que foi isso? Eu acho que foi uma estratégia de campanha. Ou existem circunstâncias que a obrigaram? Sim, mas nenhuma circunstância que exista hoje não existia durante a campanha eleitoral. Não mudou a situação da campanha para cá. Se houvesse, ou tivesse acontecido um tsunami no Brasil e tivesse mudado as circunstâncias, eu poderia aceitar essa tese de que antes era uma situação e agora era outra. E ela ter enxergado uma coisa que ela não enxergava? Pode acontecer? Não, o problema sabe qual é? Estou falando ela, mas não é ela, né? Acontece com as pessoas, não é? Que você não enxerga uma situação e de repente enxerga. E a situação não muda. Sim. Bom, então ela teria que começar fazendo um pronunciamento ao povo, pedindo desculpas, porque ela se deu conta que tudo que ela disse na campanha estava errado e agora ela vai aplicar o programa que o PSDB defendia, porque é isso que ela vai fazer. Foi o que o Lula fez em 2012. Foi o que o Lula fez, mas ele avisou antes da eleição. Que te deixou irritada. Ele avisou antes da eleição com a carta ao povo brasileiro. Mas o que eu quero dizer é que para mim não foi surpresa isso que a Dilma fez. Por quê? Porque a estratégia política do PT não é uma estratégia de mudança estrutural do modelo econômico. Como tu disseste, eles fizeram algumas melhorias, mas eles fizeram essas melhorias no momento em que a economia mundial estava favorável e permitia melhorias. Daí é fácil, entre aspas, ser desenvolvimentista, que é a polarização que eles fizeram na campanha. Os desenvolvimentistas versus os neoliberais. Quando a economia mundial vai bem e dá espaço para o desenvolvimentismo, é fácil ser desenvolvimentista. O difícil e o impossível é ser desenvolvimentista quando a economia mundial vai mal e se exige dos governos capitalistas ajustes para que... Mas quem está indo bem nessa época? Não, ninguém está indo bem. Ninguém, ninguém. Os bancos estão. Porque a China não é capitalista, é capitalista também, está certo? Os bancos estão indo bem. Ditadura de esquerda capitalista. Quer dizer, é uma loucura, mas ok, mas é isso que acontece. Ninguém, quem está indo bem? Os bancos. Quem que consegue ter uma nessa estrutura? Os bancos estão indo bem. Os milionários estão cada vez mais milionários. Nós temos 15 famílias no Brasil, 15, que têm uma riqueza acumulada equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. Acredita uma coisa dessa? Acredito. É brutal. Então, nós temos 5 mil famílias que concentram mais da metade da riqueza do país. Então, esses vão bem. E, infelizmente, esses controlam a economia, controlam a grande mídia, controlam esses aparelhos ideológicos que incutem nas pessoas a ideia de que os interesses dessa minoria são os interesses deles também. Então, quando se fala, por exemplo, agora no ajuste fiscal, os economistas que têm espaço na mídia falam do ajuste fiscal. Falam como se isso fosse uma questão de interesse público. Ah, o governo não pode gastar demais. O governo tem que economizar para pagar as suas obrigações. Pagar as suas obrigações significa pagar uma taxa de juros absurda, uma das mais altas do mundo, para beneficiar um punhado de banqueiros especuladores, que pegam dinheiro lá fora... Não é tão simples. Eu não sou economista, mas não é tão simples. Pegam dinheiro lá fora a juros zero, porque Estados Unidos e Europa estão emprestando a juros zero, e botam aqui nos títulos da dívida pública juros de 13%, 16% ao ano. Tem os pequenos poupadores, ele tem, mas são uma minoria. Esses interesses a gente tem que preservar. Mas a grande maioria dos credores da dívida pública são os bancos e os grandes especuladores. E é para eles que o Brasil faz todo esse esforço fiscal que os economistas apresentam como se fosse uma obrigação. É que você acha que é intencional ou... Eu vou voltar sempre para aquele assunto assim. Você acha que é intencional ou... De novo, você caiu lá agora. Você não pode simplesmente falar, bom, agora eu não brinco mais. Não vai ser mais assim. Nunca deu certo. Toda vez que foi feito isso, no final o povo paga. Ou com violência, ou com não sei o quê. As coisas acabam acontecendo. Ou viram uma ditadura, ou viram... Então, eu volto a falar, às vezes, as coisas têm que se transformar no tempo. Não é? E essa é a... O PT está governando há quanto tempo? Doze anos, não é isso? Pois é. E tomou alguma medida concreta para mudar essa lógica econômica. O que eu estou tentando só entender é como é que vai fazer se a gente não tiver... A pergunta ainda está na coerência. Se a gente não tiver um mínimo de... Essa, sim, é uma posição que eu estou tentando testar com você. Um mínimo de, sim, bom, ok, isso aqui eu não vou conseguir mexer. Mas isso eu consigo. Eu consigo andar um metro aqui, mas aqui eu não consigo. Eu preciso desta parte aqui, que não é a parte do país, né? Porque é uma parte do país. Para poder fazer uma pequena modificação agora, para depois alguém fazer lá na frente. Será que não é assim? É pergunta mesmo. Será que não é assim? Até porque, se olhar para trás, as revoluções no final, no final, trouxeram muita tristeza. Os cortes, né? Os cortes, assim, históricos, trouxeram muita tristeza. É, mas a manutenção do capitalismo também só tem trazido tristeza para uma parte muito grande do povo. Mas a gente só tem duas tristezas para escolher? Não, aí que está. É isso que eu estou falando. Ou é a tristeza daqui, ou é a tristeza das tentativas que também não funcionaram. Só porque as tentativas não funcionaram, não significa que a gente não tenha que continuar tentando. Nós vamos nos conformar com esse modelo. Mas isso serve para o capitalismo também. Então, esse mesmo argumento serviria para o capitalismo. Bom, ainda não está ótimo, mas nós podemos melhorar. O que é o pressuposto? Não é? O que é o pressuposto? O pressuposto ideológico, né? De que um sistema que tem por objetivo central o lucro, porque o capitalismo é isso. Lucro é o objetivo central do sistema econômico, né? E tu quer melhorar ele? Tudo bem, é uma opção que tu faz. Tu luta por um capitalismo mais humano, né? Eu não. Na Suécia, a Suécia é capitalista. As pessoas não estão tristes. É, não sei. Eu não vivo na Suécia. Não conheço a realidade da Suécia. Mas você conhece um pouco, você sabe. É um dos países mais... Onde o bem está... Mas é que a cara... Um dos caras mais ricos do mundo também é da Suécia, do IKEA. Eu estou dando um exemplo, tá? A cara da riqueza de uns é a pobreza de outros, né? Para que alguns países... Lá não. Para que alguns países, como a Suécia, que são exceções, estejam bem, outros têm que estar muito mal. Há uma divisão econômica mundial de funções dentro do capitalismo. Mas o que eu quero te dizer é que eu defendo a ideia de que nós temos que construir uma nova experiência. Por isso, eu não sou uma defensora de modelos do passado. Eu não acho que a gente tenha que copiar a União Soviética, Cuba, China ou qualquer coisa do gênero. Já foi. E foi mal. São modelos que não deram certo até porque não conseguiram associar a ideia de socialismo, isto é, de estatização da economia, com controle do povo sobre o Estado. O Estado ficou nas mãos de uma casta, de um grupo. Então, mas isso não é humano? É isso que eu estou falando. Esse pulo não faz parte das nossas fraquezas humanas? Quando a gente desconsidera a fraqueza humana, a gente não está um pouco... Mas você sabe que na época da escravidão também se considerava que fazia parte da estrutura do ser humano escravizar outros. E acabar com a escravidão era visto como algo totalmente utópico, totalmente inatingível. Os abolicionistas eram vistos como seres totalmente fantasiosos de imaginar que se poderia construir uma sociedade sem escravidão. É um pouco diferente. É diferente hoje, porque a gente enxerga a escravidão como uma excrescência. Mas eu acredito que no futuro, não sei quanto tempo isso vai demorar, nós vamos enxergar também como uma excrescência que haja esse processo de exploração da força de trabalho humana, em que as pessoas tenham que trabalhar para garantir lucros para um punhado de grandes capitalistas, grandes banqueiros, que nós tenhamos uma sociedade em que 50% do povo não tem acesso a saneamento básico. Não tem acesso a condições dignas de moradia. Então, quando a gente está falando assim, é injustificável, está certo? Do ponto de vista humano, que pessoas não tenham condições mínimas de sobreviver com dignidade. Isso é injustificável, ponto. Seja qual for o sistema, porque todos os sistemas que a gente criou até hoje, criou pobreza também. Todos. Melhorava aqui, mas piorava ali e tal. Isso é injustificável e seria muito bom se a gente conseguisse elaborar alguma coisa que, no mínimo, desse uma condição de igualdade, porque democracia vem, até o próprio capitalismo acredita em igualdade de condições para competir. Está certo? E nem hoje ainda as pessoas estão em igualdade de condição para competir. Então, até aí, ok. Mas essa nossa experiência humana já tem uns 10 mil anos que a gente fica de civilização para casa e não estamos conseguindo fazer isso. E a minha questão é só uma questão da forma? Ou será que isso é uma coisa que a gente mesmo não consegue? No final, o egoísmo fica maior do que a justiça e as coisas acabam... E a gente vem fracassando há 10 mil anos em criar uma coisa dessa. Eu não creio que o egoísmo seja algo intrínseco do ser humano. Eu acho que ele é resultado das condições de vida. Mas não era capitalista lá atrás. O mundo não era... O capitalismo tem 200 anos, mas a gente tem 10 mil de experiência onde sempre poucos mandaram em muitos. Eu não estou dizendo que deve ser assim para sempre. Eu acho que deu para você entender. Será que a gente não existe algo que não nos permite... Mas a exploração do homem pelo homem é uma característica... Humana. Não, não é uma característica humana. Mas quem inventou isso se não foram os homens? Não estou dizendo que ela é uma característica... As sociedades primitivas viviam em um outro arranjo social completamente diferente. Algumas sim, outras não. Não havia mais-valia, não havia lucro, não havia todos os mecanismos de exploração do capitalismo. Não, eram outros. Eram outros. Realmente, os mecanismos do capitalismo existiam. Mas existia sempre a relação... Não, mas é que organização social... Organização social... Não, de dominação. De dominação. Organização social é algo sempre necessário. E aí uma tribo tomava a outra e a outra virava escravo dessa... Lá atrás. Sim. E aí tu falando sobre humanidade. Não é isso? Então, a nossa experiência humana não conseguiu, pelo menos nesses 10 mil anos, formatar algo que elimine, no mínimo, essa coisa da pobreza absoluta ou da falta de condição de você poder disputar a vida. Mas é diferente. Tu discutia a sociedade de 10 mil anos atrás. Eu acho que a gente precisa olhar para a sociedade capitalista, que é a realidade que nós temos no mundo. Agora. Esse modelo... Eu estou só falando historicamente e não achou. Bom, mas vamos continuar procurando, porque este modelo que nós temos aqui não serve para a maioria da humanidade. E as propostas que o pessoal apresentou, por exemplo, na campanha eleitoral, sequer foram propostas diretamente socialistas. Veja só as propostas que eu apresentei. Auditoria da dívida pública. Reforma agrária. Auditoria não é feita já, não é? É obrigação legal. Está na Constituição, nunca foi feito. Ah, ok. Que seria, nossa ideia, uma auditoria que identifique todas as irregularidades cometidas nesse processo de endividamento. Porque lá na época da ditadura, quando o Brasil iniciou esse processo de endividamento de forma mais intensa, os juros eram flutuantes. Então, era como se eu chegasse na loja agora para comprar a minha geladeira e o vendedor me dissesse que a taxa de juros é 5 hoje, mas amanhã eu não sei, depende da minha vontade, da economia. Foi assim que o Brasil se endividou, com a taxa de juros podendo ser aumentada ao bel prazer do credor. E foi aí que explodiu a dívida na América Latina inteira. O Brasil, o Sarney acabou fazendo uma moratória, porque o Brasil quebrou. Enfim, todo esse processo. Então, uma auditoria para identificar as irregularidades, anular aquilo que deve ser anulado, como foi o caso do Equador, que anulou 70% da sua dívida legalmente. Não, anulou resultado de uma auditoria que identificou irregularidades. Os credores aceitaram e o Equador continua, inclusive, sendo um país capitalista. Não acabou a vida no Equador, porque eles anularam 70% da dívida externa. A do Brasil já é praticamente toda interna, que foi um processo de transformação. O Brasil está bem de dívida, pelo contrário. Externa está bem, mas foi até um péssimo negócio, porque a taxa de juros que a gente paga na dívida interna é maior do que a gente pagava na externa. Mas, enfim, auditoria da dívida. Isso não é algo socialista, é algo democrático. Reforma agrária. É uma reforma, como o próprio nome diz. Na Europa, a reforma agrária foi feita há muitos séculos atrás. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos. Reforma urbana, que significa democratizar o espaço urbano, propiciar que as pessoas tenham moradia digna, com serviços públicos de qualidade, com transporte de qualidade. Isso não é socialismo. Não, não é. As pessoas dizem que não tem dinheiro para fazer isso para todo mundo. Pois é, mas não tem dinheiro por quê? Se o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, não tem dinheiro porque todo o esforço econômico do país está indo para essas elites econômicas. Num dos mecanismos que é o pagamento de juros da dívida, no outro mecanismo que é a estrutura tributária, que é outra proposta que a gente tem, que também não é socialista. É reforma tributária, que eu chamava de revolução tributária na campanha, para diferenciar dessas reformas cosméticas, mas não deixa de ser uma reforma também, que é imposto sobre grandes fortunas, aumentar a taxação dos bancos, do capital financeiro. Você acredita que uma indústria tem uma carga tributária maior do que um banco? Uma indústria produz riqueza, gera muito mais emprego e paga muito mais imposto do que um banco? Sem falar nós, trabalhadores, classe média, que somos os responsáveis pela maior parte da carga tributária do país. E esse dinheiro tem para onde? Uma grande parte para a corrupção, vídeo escândalo da Petrobras, que é só uma ponta de um grande iceberg de obras superfaturadas que acontecem pelo Brasil inteiro. E outra parte vai para pagar juros da dívida, 40% do orçamento para pagar juros da dívida. E outra parte está concentrada nas mãos dessas 5 mil famílias mais ricas. Então, as propostas que a gente apresentou, elas não são propostas diretamente socialistas, são o que eu chamo de propostas de transição, porque elas são reformas radicais, por isso me chamam de radical e nesse aspecto eu aceito, porque as reformas que eu proponho são de fato radicais no sentido de irem à raiz dos problemas e não simplesmente cosméticas, que são incompatíveis hoje com o sistema capitalista, porque eles não podem, não querem fazer essas reformas porque elas contrariam a lógica do sistema, que é a lógica de valorização do capital e de aumento do lucro. Para valorizar o capital e aumentar o lucro, não dá para fazer reforma agrária, tem que jogar tudo para o agronegócio. Então, os Estados Unidos fez reforma agrária. Não, mas noutra etapa do capitalismo. É, fez a reforma agrária e é o país por excelência, a Europa também é capitalista e, assim, a reforma agrária não é contra o capitalismo. O que eu falei quando você citou a Suécia, eu falei disso en passant, mas é justamente isso. São países que realizaram essas reformas num momento inicial do desenvolvimento capitalista, em que havia ainda espaço para concessões, para um pouco mais de reformismo progressista. A etapa do capitalismo hoje é uma etapa de maior concentração e isso é um debate econômico muito profundo que é difícil simplificar a ponto das pessoas que não têm um acompanhamento da economia mais profundo compreenderem. Mas é uma característica dessa etapa do sistema capitalista mundial não realizar reformas democratizantes e de distribuição de renda e, sim, o contrário, realizar cada vez mais concentração, cada vez mais monopólios, cada vez mais oligopólios para propiciar essa valorização do capital e esse aumento da taxa de lucro. Então, não tem espaço, mas isso não significa que a gente não defenda essas bandeiras que são de reformas radicais, mas eu acredito que se nós vencêssemos as eleições e tentássemos implementar essas reformas radicais, as elites econômicas, as classes dominantes iriam tentar impedir. E aí é que se desenvolveria uma luta muito grande para garantir a realização dessas reformas. E o povo nessa? E o povo teria que estar lutando. Por isso que eu digo que não adianta ter atalho. Eu preciso ganhar a eleição com o povo disposto a fazer essa luta, sabendo que as elites econômicas vão resistir a essas reformas que eu estou propondo e vão tentar impedir que elas sejam realizadas, inclusive recorrendo à força bruta, às ditaduras. Aliás, a ditadura no Brasil foi implementada justamente como reação a um governo capitalista reformista, como era o governo Jango. A reforma agrária foi um dos... No ambiente do medo de Cuba, que tinha acontecido, tinha um outro ambiente. Por isso que eu acho que agora a gente teria mais chance de ganhar. Porque o ambiente no mundo é muito mais favorável. Está aí a Primavera Árabe, está aí Hong Kong. Que deu errado a Primavera Árabe. Não, não deu errado. As pessoas no final... Não deu errado. Sabe por quê? Deu errado em que sentido eu falo? É um processo que não terminou. Concordo, mas é exatamente isso. Mas o olhar é as pessoas... Para que serve tudo isso? Para que serve o teu olhar político? Ou a maneira que você olha o mundo? Para que serve tudo isso? Não é para no final a gente viver melhor? Mas é que nós não chegamos no final. Não é isso? Não, eu sei. Mas não é para isso que serve? Porque se não, para que serve? Eu não entendo qual seria qualquer outro tipo de finalidade. Então, se você vê o que aconteceu no Egito, que parecia que ia ser legal, mas andou 10 passos para trás, eu não consigo achar isso legal. Mas sabe que... As pessoas que estão lá morreram, apanharam, vivem pior do que viviam antes. Não pode ser bom isso. Mas é que às vezes os resultados não aparecem de forma imediata. Se tu olhar assim, parece que foi pior, mas não foi pior. Porque teve um aprendizado do povo nesse processo. Vamos ver. Lá na frente a gente pode responder melhor. Eu te dou o exemplo da Espanha. Agora foi pior. Eu te dou o exemplo da Espanha. Quando teve todo aquele movimento dos indignados da Espanha. E quem governava a Espanha era a social-democracia, o equivalente ao PT aqui. Daí teve eleições, logo depois do movimento dos indignados. Quem ganhou? A direita. O balanço que foi feito por muitos. Ah, esse movimento dos indignados foi uma droga, porque fez ganhar a direita. A social-democracia, que era um pouquinho melhor do que a direita, perdeu, ganhou a direita. Então, foi uma campanha para dizer que os indignados tinham ajudado a direita a vencer as eleições. Bom, dois anos depois, se formou uma nova força política, que chama Podemos. A partir dos indignados. A partir dos indignados. Na eleição europeia foram a quarta força política. Estão nas pesquisas aí, podendo ganhar a Prefeitura de Madri, podendo ganhar o governo da Espanha. Estamos falando de um país capitalista, 100% democrático no sentido que se usa hoje, de democracia. não morreu ninguém, não teve repressão na praça, como na praça está aí. É outra coisa. É outra coisa. Por isso que o do Egito é muito mais difícil. Mas será que seria melhor para o Egito estar como ele estava antes da Primavera Árabe? Eu não sei, tem que perguntar para os egípcios. Quando o povo faz uma revolução, mesmo que essa revolução seja derrotada, quando o povo se torna protagonista de um processo político, ele tem um aprendizado que certamente vai servir para frente. Certamente vai ser usado depois. Você acha que o Brasil aprendeu bastante na época da ditadura? Eu acho que sim. A gente desaprendeu também bastante. O país desaprendeu muito também. A gente teve que voltar a aprender depois também. A gente perde muita coisa também. Eu acho que nós ainda estamos aprendendo com a ditadura. Estamos reaprendendo algumas outras coisas. Tem muita coisa da ditadura que ainda não foi concluída. Superado. Eu concordo. Os torturadores estão impunes até hoje. A lei da anistia foi usada para proteger agentes públicos que torturaram, que mataram, que desapareceram pessoas. As próprias práticas que ficaram na sociedade e tal. Então, eu não sei se a gente... Se é bom. Não, ditadura não que é bom. Por isso que é bom quando derrubam uma. Mas não foi o que aconteceu lá. Não, mas derrubaram. É que a negação nem sempre consegue construir o novo imediatamente. Entendeu? Mas ela é um processo político e ela é um processo que tem um devir. Eu concordo. Então, o primeiro passo para construir o novo é negar. Então, o que aconteceu no Egito é que foi a negação da ditadura, mas o povo não conseguiu construir um processo para afirmar algo novo. Então, voltou uma nova ditadura. Mas agora o povo vai lutar contra uma nova ditadura com a experiência de já ter derrubado uma. É muito melhor do que ficar parado. Vamos esperar. Eu não sei. Não estou dizendo que devia ficar parado. Eu só estou dizendo assim. Será que a gente precisa destruir para construir? Essa talvez seja. Porque o período de destruição, ele é muito ruim para as pessoas. Pois mais. E se a ideia de um governo... Mas a destruição não foi uma escolha do povo no Egito, por exemplo. As mortes não foram causadas por vontade do povo. Não, não é por vontade, mas acontece. É que a única alternativa ali seria ficar parado, porque o povo saiu às ruas pacificamente, as forças da repressão vieram e destruíram, mataram, prenderam, torturaram. Então, o povo teria que escolher entre ficar parado, aceitando a ditadura, ou correr o risco da destruição. Correr o risco da repressão. É que morreu tanta gente no final. O resumo, pelo menos até agora. É claro que tem que olhar historicamente. Isso aí no tempo. Mas até agora morreu um monte de gente, sofreu um monte de gente. Liberdades que existiam antes, hoje não existem. Está pior do determinado ponto de vista. E todo esse sofrimento, por enquanto, não parece ter criado um mundo melhor. Sim, mas a tua conclusão... O teu raciocínio leva a que conclusão? Não, eu não sei. Bom, mas tem que ter uma conclusão. Não, é você que tem que ter conclusão aqui. Se tu acha que não vale a pena lutar... Não, eu não falei isso. Eu acho que vale. Mesmo quando a luta é derrotada, vale a pena lutar. Vale a pena tentar. Mas quando acontece com a tua família, quando as pessoas morrem... Mas é parte da luta o risco. E não é uma escolha nossa. Não foi o povo que escolheu nós, vamos para a rua, matar. A ideia não é não lutar. O povo foi atacado pela repressão. E foi o que ocorreu na ditadura no Brasil. E foi, inclusive, o que ocorreu na Revolução Russa. Que as mortes, a repressão veio toda depois da Revolução. Pelas forças reacionárias. E depois a própria Revolução também causou as mortes delas mesmas. Pouquíssimas. Ela mesma. A Revolução... Depois. A tomada do poder... O Stalin depois fez o que teve que fazer ele mesmo. Depois sim. Está certo? Não, então. Mas é que nesse processo grande é que você olha. Eu sempre estou voltando mesmo para o mesmo assunto. Nesse processo grande, como é que a gente faz para viver melhor, então? Com o teu olhar. É óbvio que é o teu olhar. Tem pessoas que olham diferente e o que interessa aqui é o teu. O meu. Por isso que o meu não interessa. Até porque eu não sou especialista. Como é que a gente faz para viver melhor? Como é que a gente faz para fazer com que o mundo seja mais justo? Se as experiências mais fortes voltaram para trás. Se as coisas aconteceram. Eu acho que esse é... Porque no final é o que te move. Está certo? Enxergar um mundo de alguma maneira mais equilibrado entre as pessoas e etc. Certo ou não? Sim. Como é que a gente faz isso sem destruir tudo? Que acaba causando talvez tanto sofrimento quanto o próprio mundo injusto que vive. Acho que essa é a... Porque políticos do bem querem isso. O bem do povo. Mas o bem do povo o que é na final? Eu acho que não tem mudança sem choque de interesses. E quando tem choque de interesses, o risco dos interesses contrariados usarem da violência é real. É alto. É real. Tem razão. Mas é um risco que se corre e é uma necessidade. Porque da outra forma o que acontece? Esses interesses dominantes vão continuar dominando. E se a gente ficar com medo de defender a nossa ideia, a nossa proposta, a nossa visão de mundo por medo da reação deles, nós vamos nos paralisar. Não, é que é um país democrático, de uma maneira, pelo menos de expressão democrática. Eu quero democracia, eu quero tranquilidade, mas eu quero saber, eu quero um país que me propicie uma disputa eleitoral justa. Eu não tenho isso. Por causa de verba, é isso de tempo? Não só... Tudo. Dinheiro, a Dilma teve 390 milhões na campanha dela. Eu tive 400 mil. Começa por aí. Ela estava todos os dias no Jornal Nacional. Eu estava de 15 em 15 dias. Ela teve 12 minutos no horário eleitoral. Eu tive menos de um minuto. Então, só por esses três exemplos que eu te dou, já fica claro que eu não tenho uma disputa eleitoral justa. Eu quero uma disputa eleitoral justa. E eu quero... Justa quer dizer o quê? O pessoal que representa 2% da população do ponto de vista de voto, deveria ter o mesmo tempo que o PSDB ou o PT, que representa mais da população. O que é justo nesse caso? É uma pergunta mesmo. Primeiro, eu te pergunto. Se o PSOL tivesse o mesmo tempo de televisão, mesmas condições financeiras para disputar a eleição, teria 2% ou teria mais? Eu não sei. Não sei também. Mas o PT chegou lá com esse sistema. Chegou lá com esse sistema. Primeiro era 2% e depois foi indo. Fazendo as alianças, fazendo as concessões, pegando dinheiro dos bancos, das empreiteiras, se moldando ao sistema. Quem não se molda o sistema, fica muito difícil penetrar. Fica muito difícil conseguir uma brecha. Isso é uma discussão eterna. Você muda por dentro o sistema ou por fora? Do teu ponto de vista, tem que estar fora do sistema para poder mudar, senão você não muda. Se eu entrar e me moldar ele, eu não vou mudar. Eu vou ser mudada por ele. Foi o que aconteceu com o PT. Do meu ponto de vista, a experiência do Brasil bem concreta dos últimos anos mostra que quem trabalhou com a ideia de entrar dentro do sistema para mudá-lo, foi mudado pelo sistema, que é o caso do PT. Ele não conseguiu mudar nada e mudou completamente. Historicamente acontece as duas coisas. O sistema também mudou um pouquinho. Eu estou querendo baixar um pouco a terra a nossa conversa para o ouvinte poder entender do que a gente está falando aqui. Eu estou falando de uma experiência... O nosso ouvinte é o melhor ouvinte que tem no mundo. Eles estão entendendo tudo. Eu estou querendo falar de uma experiência muito concreta que as pessoas viveram, que foi a experiência do PT. Que as pessoas acreditaram, confiaram. O PT cresceu e se fortaleceu combatendo o sistema, combatendo a corrupção, combatendo a lógica do capitalismo, lucro acima do bem-estar das pessoas. E, para ganhar a eleição, se moldou dizendo que iria mudar por dentro. Mas o que aconteceu é que o PT aqui mudou. Então, acho que a gente tem que aprender dessas experiências também para não repetir os erros. Eu concordo. Então, eu não quero ganhar a eleição... Ao mesmo tempo, eu quero ser justo também. Eu não quero ganhar a eleição nessas condições. Eu quero ganhar a eleição com condições de fazer essas mudanças. Então, eu quero lutar primeiro por um sistema eleitoral minimamente justo, que não significa tempo igual para todos. Porque justiça é ser diferente para os diferentes, não é isso? Também. Também, né? Então, assim, mas o que seria financiamento público de campanha, que é uma coisa que está na bica, parece de acontecer. Pelo menos toda hora está na bica. Não sei se vai acontecer ou não. Você deve estar mais informada, bem melhor informada do que eu, mas parece que agora vai. Tomara? Não, parece que sim, não é isso? Que agora vai, que está agora todo mundo... Eu não acredito muito. Você acha, não? Acho que é uma possibilidade muito mais concreta do que a gente já teve em outras ocasiões, devido ao escândalo da Petrobras. Exatamente. Tudo que está acontecendo. Mas acho que vai ter muita resistência. Mas só o financiamento público não resolve. Porque se a gente tiver um financiamento público que reproduz essas desigualdades abissais, do PT tendo 100 milhões, que não é 390, mas é 100 milhões, e o PSOL tendo 100 mil, nós vamos continuar num patamar muito desigual. O que não significa que todo mundo tem que ganhar o mesmo financiamento, muito embora o ideal, ao meu ver, é que nós tivéssemos uma primeira eleição com condições iguais para todos. Para que a gente pudesse... Os 50 e tantos. Quantos patinos nós temos? 20 e tantos, não é isso? 30 e tantos. Pelo menos para todos os que têm hoje alguma representatividade. Mas aí a gente vai entrar numa situação, todo mundo teria o direito. Os que estão representados no Congresso Nacional, por exemplo. Tem que ter um critério, tá certo? Tem que ter um critério. Sim, mas é que hoje a representação eleitoral dos partidos está distorcida por esse poder econômico que predominou durante todo o processo eleitoral ao longo da nossa história democrática. Sempre foi assim, não é novo. Sempre foi assim. Não é novo. A partir de se resolver essa distorção, eu aceito que haja diferenciação e que não seja tempo de TV, é o recurso idêntico para todos. Agora, a diferença tem que ser menor. Não pode ser 390 milhões versus 400 mil. Não pode ser 12 minutos versus 1 minuto. Então, como se diz também dentro de empresas, empresas mais justas ou bem-sucedidas, a diferença entre os salários também são... A questão não é não ter diferença de salário, porque existem funções diferentes, mas as diferenças entre o salário top e o outro seriam menores. Exato. Depois, além disso, na reforma política, a gente precisaria também valorizar os mecanismos de participação popular. Então, buscar construir uma democracia mais participativa. Como a Dilma tentou e não passou. Como a Dilma nem tentou, né? Ela só falou. Não sei. Ela só falou. Ela falou. Não foi alguma coisa para o Congresso que não passou. Não, nem foi nada. A respeito disso. Não foi nada para o Congresso. Ah, o decreto aqui da participação popular. Que não passou. Olha, essa oposição de direita é uma coisa impressionante, né? Porque eles conseguem ser tão ruins, tão ruins, que eles são contra, inclusive, as medidas mais básicas, né? Como a criação de conselhos consultivos, que era a proposta da Dilma. Que é um primeiro passo de atuação direta. Primeiro passo, bem limitado, que nós apoiamos, inclusive, apoiamos, lutamos a favor. Mas a direita derrotou. Então, mas essa não é a vida real? É a vida real. Como é que faz com essa vida real? Se luta contra ela. Não, claro. Se luta contra ela. Claro, mas é como, né? Lutando. Porque é isso. De repente você vai lá e uma coisa simples, um passo simples, que existe em várias democracias do mundo, né? Não é uma novidade. E que, de repente, aqui não vai. Mas é que eu acho que o governo, ele deixa de recorrer aos mecanismos de pressão popular. Por exemplo, quando me pergunto, ah, como é que tu iria aprovar medidas lá no Congresso, num governo do PSOL, que certamente o PSOL seria minoria no Congresso. Por que o PT fez o mensalão? Porque ele também não tinha maioria no Congresso. Só que ele queria aprovar medidas... Ele não fez. Já existia também, parece. Isso de outras maneiras. Não, ele fez o dele, né? Fez o dele. Fez o dele. Ele queria aprovar medidas que eram contrárias aos interesses do povo. A reforma da Previdência, que foi o que, pelo julgamento do mensalão, foi uma das reformas que foi comprada com o mensalão, era uma reforma contra os interesses dos servidores públicos, contra os aposentados. Tinha uma greve dos servidores contra. Então, não tinha como o governo recorrer ao povo para pressionar o Congresso, porque o povo era contra ali, pelo menos os setores mais organizados. Então, eles compraram. Compraram os deputados, fizeram todo aquele esquema. No momento em que tu tem propostas que são de interesse popular, tu podes pressionar o Congresso de fora para dentro. Eu fui deputada há oito anos e eu vivi isso muito claramente. E você conseguiu passar coisas? A correlação. Eu não consegui muitas coisas porque a gente não teve esse processo de mobilização popular. Eu não tinha um governo para apoiar as minhas propostas. Mas o governo tem essa capacidade de mobilização. E o PT tem. Ou tinha. Agora está perdendo bastante. Junho foi uma demonstração de como o PT perdeu a sua capacidade de controlar o movimento. Mas eu vivi lá na Câmara Federal várias experiências em que, pelo simples fato das galerias estarem lotadas, muda a correlação de forças. Porque os deputados precisam de voto. Eles precisam de apoio popular. Então, muitas vezes, eles contrariavam o governo, contrariavam as orientações das suas bancadas porque o povo estava atento. Seja nas galerias, seja... Agora as redes sociais ajudam mais ainda nesse processo de pressão e de fiscalização. Então... Ser otimista. Eu acredito que tem mecanismos de pressão que são eficazes. Ser otimista. Eu gosto daquela ideia do Gramsci, né? Que é o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Eu sei que é difícil. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e tem que lutar. E enfrentar essas adversidades. E confiar na força do povo. E confiar na força dos processos. Que não são lineares. Que não se encerram em si mesmo. E que há sempre uma continuidade. Eu acho, por exemplo, que foi muito bom que o PT tenha governado o Brasil. A pior coisa que teria acontecido era se o Lula nunca tivesse conseguido chegar ao poder. Tivesse continuado o PSDB governando. Ou viesse um PMDB ou qualquer coisa do gênero. Acho que o fato do PT chegar ao poder propiciou toda uma experiência. Que nós precisamos superar. Mas superar pela esquerda. Então quando me dizem, inclusive, Ah, tu não pode falar mal da Dilma porque tu tá botando água no moinho da direita. Não. Quem bota água no moinho da direita é o próprio PT quando trai as suas bandeiras. Quando frustra os seus eleitores. Ele bota água no moinho da direita. Muita gente que votou no AES não votou. Eu tenho o direito de ter a tua posição porque senão a gente nunca... Essa é uma discussão velha também que tinha antigamente contra a ditadura. Mas assim, eu acho que ele tá corretinho. Você tem a tua posição e tem que ter o direito de... Como o PT teve também várias vezes que o PSDB também pediu o apoio dele. Ele não foi. Eu acho que tem o direito total de se colocar. E o povo teria que ter maturidade pra saber discernir uma coisa da outra. Exatamente. A gente precisa, então, construir um processo que possibilite superar o PT pela esquerda. E não permitir o retrocesso. Porque num ambiente de democracia, mesmo formal como nós temos, A alternância de poder é algo inevitável. O PT não vai governar o Brasil pelo resto da nossa existência. Então, alguém vai ganhar essa eleição. Quem? Nós vamos superar o PT voltando ao PSDB? Ou nós vamos superar o PT pela esquerda? Eu acho que se eu, ou o PSOL, tivermos uma postura de linha auxiliar do PT, Como o Aécio queria dizer que eu tinha naquele debate, Em que eu disse pra ele, linha auxiliar uma ova. Ficou famoso. Ficou famoso. Ficou um meme na internet, tá certo? Se eu for linha auxiliar do PT, eu não vou conseguir me credenciar, Eu, enquanto representante do PSOL, Para ser a superação do PT pela esquerda. E os insatisfeitos do PT vão ir pra onde? Vão acabar na direita, vão acabar votando no Aécio. Muita gente que votou no Aécio, não votou porque é de direita, Porque acredita nos preceitos neoliberais. Tá triste. Votou porque tá frustrado, tá triste, queria fazer um voto de protesto. Ou porque é muito jovem e não se lembra do que foi o governo Fernando Henrique. Então, nós precisamos buscar essa superação pela esquerda. E é por isso que o PSOL se coloca nessa posição de oposição de esquerda, Se separando completamente do PSDB, e por isso no segundo turno a gente disse isso, Nenhum voto no Aécio. E, ao mesmo tempo, indo para os movimentos sociais, Como é o caso do MTST aqui de São Paulo, Que tem um protagonismo muito importante na luta pela moradia, Nas lutas da juventude. A luta pela água, que é um direito básico do povo, Que aqui em São Paulo tem que ser exigido, Alckmin, né, que resolva esse problema da água. Então, tudo isso passa por se inserir nos movimentos, Nos processos vivos das lutas sociais, Para ir se construindo, se credenciando, ganhando força, Para poder chegar eventualmente ao poder, Com condições de fazer essas mudanças, E não se moldando ao sistema. E como vai ser o teu mundo, Quando você tiver o poder para mexer nas coisas? Como vai ser esse lugar, esse Brasil? Primeiro o Brasil, depois o mundo. Vamos só falar primeiro o Brasil. Como vai ser esse lugar? Eu acho que ele não sai da minha cabeça. Não sou eu que vou inventar. Como você imagina? Claro que não sai da sua cabeça, Tem que ser feito por todo mundo, Mas você sonha. Como é que você sonha? Eu sonho com essas propostas que eu apresentei na campanha, Um país que faça a reforma agrária, Que democratize o acesso à terra. Não, como vai ser? Já fez, você já fez. Você já fez tudo isso, E agora a gente está vivendo lá. Não, uma coisa de cada vez. Eu estou vivendo nesse lugar. Primeiro eu quero fazer isso. Eu quero imaginar o que você imagina, é isso? Não, isso eu não imagino. Que lugar é esse? Eu imagino primeiro a luta para fazer a reforma agrária, Para enfrentar o latifúndio, Para enfrentar a especulação imobiliária, E fazer uma reforma urbana, Que ter casa para as pessoas. Você já conseguiu. Como vai ser? Não, aí é o processo. Aí se eu quisesse descrever esse mundo depois de tudo isso, Eu estaria me colocando na posição de vidente, De visionária. Não, você não se permite sonhar, Sonhar que eu diga assim, Imaginar esse lugar, Porque não é isso que te move? Ou não? Quer dizer, o que te move? A luta em si? Imaginar esse lugar, Ou chegar nesse lugar? De forma genérica, sim. Um lugar com democracia, Com justiça social, Com solidariedade entre as pessoas, Onde uns não explorem os outros Para o seu benefício próprio. Eu acho que esse é o... Nós vamos chegar lá como humanidade, Não como sistema, Como seres, pessoas. Nós vamos chegar lá nesse lugar? Eu acho que a gente tem o risco da barbárie. Ou a gente avança para algo assim, Ou a gente vai chegar numa situação de barbárie, Que já existe em alguns lugares do mundo, Na África, Em lugares mais miseráveis, Onde já se vive a situação de barbárie completa. Então, eu acho que essa é a dicotomia que a gente tem. São as opções, você acha? Eu acho que... Que nós temos como humanidade. Ou a gente avança enquanto humanidade, Ou a gente vai viver num mundo cada vez pior, Cada vez mais desumano. Porque o mundo que a gente vive é feito pela gente, Não é feito por nada mais. Está certo? É feito por nós. Claro, tem todas as influências e tudo, Mas foi nós que fizemos tudo isso. Está certo? Todas essas injustiças não aconteceu, Não veio de fora da gente. Veio de dentro das pessoas. Então, nesse sentido, As pessoas teriam que melhorar muito. As pessoas têm que querer. Pessoalmente, né? Assim, tem que melhorar muito Para a gente chegar nesse mundo harmônico. Ou sei lá qual é a palavra. Justo, seja lá o que for. As pessoas têm que querer mudar. Você acredita nisso? Olha, se eu não acreditasse... Primeiro, eu não estava aqui tendo essa conversa contigo. Segundo, eu não estava dedicando a minha vida Para a militância política. Eu estava cuidando dela, Ganhando dinheiro, Fazendo outras coisas, Ou me divertindo. Eu estou nessa porque eu acredito. Porque eu acho que a gente precisa lutar Lutar por aquilo que a gente entende que é o justo, Que é o certo, Que é o melhor, né? Você é otimista em relação ao ser humano? Sou. Nesse sentido? Nesse sentido, sou. O ser humano irá, de alguma maneira, Reconhecer ou evoluir? Sei lá como é que a gente pode chamar isso? Para um ponto onde a compaixão, Ou a justiça, Essas coisas que você estava falando, Vão se sobressair? Eu acho que o ser humano, Ele é um resultado do seu meio, né? Ele é um resultado das condições que o circundam. E ele cria também essas condições. Ele também cria, Mas ele também é condicionado por esse ambiente, né? Então, se a gente conseguir transformar o ambiente, A gente também vai conseguir transformar o ser humano. A questão é que, Para transformar o ambiente, A gente precisa ter pelo menos uma parte da humanidade disposta a fazer essa transformação. É isso mesmo. Então, eu vou encerrar essa parte da nossa conversa, Porque depois a gente vai falar sobre as músicas e tal. Então, eu vou encerrar perguntando para você, Quem somos nós, humanos? Acho que essa é a eterna pergunta que fica no ar. Não tem uma resposta. Tá, me fala alguma coisa. É verdade, ninguém tem a resposta. Mas aonde, por aonde você olha? O que você enxerga? Eu enxergo uma diversidade de características que me impedem de definir a humanidade de uma forma acabada e categórica. Não, tá bom. Tá bom demais. Então, tá bom. Você ouviu Quem Somos Nós. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Apresentação Celso Loduca.